Saudações, seja muito bem-vindo, eu sou Fábio Carneiro e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Cara, estou muito feliz de estar gravando isso aqui, que é um vídeo que eu vou gravar por acaso. Cara, muito top, muito top. Eu andei percebendo que o meu Chromebook vem recebendo atualização direto e eu não estou mexendo nele por um tempo. Eu estou mexendo aqui num outro computador muito mais velho, muito mais básico, com Linux, né? Está com débil, está mexendo uns bagulhos, é coisa da faculdade que voltou. Cara, está uma bagunceira doida aqui, tá ligado? E eu não consegui gravar, não consegui fazer nada, vocês estão percebendo aí. Eu ia fazer uma série de Chromebook, de Chrome OS, acabou que não deu certo, enfim, uma doideira só. Aí por acaso eu vim aqui no meu Chromebook porque eu queria ver uns negócios de Urban Rails, né? Porque toda vez que eu estou estudando uma tecnologia, alguma coisa assim, eu estudo no Windows, aí eu venho no Chromebook fazer, aí eu vou no Linux fazer, porque eu gosto disso, eu gosto de... Como que eu posso dizer? Eu vejo as ferramentas, os sistemas operacionais, as linguagens de programação, Tudo eu vejo como ferramenta. E eu, o artesão. Se eu sou um artesão que não sabe usar mais do que uma ferramenta, então eu não sou um artesão. Eu só sou um cara que só sabe usar uma ferramenta de artesão. E eu vejo que se eu sou artesão eu tenho que conhecer as ferramentas, Porque em algum momento eu vou precisar trabalhar em alguma coisa E eu vou precisar ter o máximo possível de visão aberta sobre as ferramentas que eu tenho Para poder de fato construir alguma coisa e poder sanar Essa ferramenta é a melhor? Essa não é? Vou usar essa? Com essa vai ser mais fácil? Com essa vai ser mais rápido? Então eu tenho essa visão no mundo de tecnologia, no mundo de desenvolvimento E hoje, graças a Deus, tendo o privilégio de fazer engenharia de software Eu tenho essa visão ainda um pouco mais refinada Então eu faço isso. Isso é um toque meu, uma coisa minha, né? E aí eu estou vendo aqui os negócios de urban rails que eu fiz Já esqueceu algumas coisas porque você está estudando uma parada Aí tu muda o que você está estudando por outra Qualquer razão que seja, algumas coisas que você estudava antes você esquece Isso é normal Ainda mais eu que estudo várias coisas ao mesmo tempo Então eu vim aqui ver umas paradas de urban rails E vim abrir o meu Chromebook E da outra vez que eu mexi nele, ontem, na verdade Eu mandei reiniciar porque o Chromebook, quando ele atualiza, ele pede para reiniciar Mandei reiniciar e fui fazer outras coisas Esqueci Aí agora eu vou ligar ele aqui E cara, eu dei de cara com esse tema diferentão Que eu já gostei Já gostei, achei lindo Algumas coisas ainda prevaleceram ao estilo anterior Mas já estou começando a ver um progresso muito, muito, muito legal Primeira coisa que eu percebi aqui, eu não sei se foi nessa última atualização Mas agora, olha só, eu estou fazendo uma captura de tela, uma captura de vídeo Diretamente no sistema operacional E usando a captura de câmera da própria ferramenta Nossa, eu estou todo descabelado, eu nem... Cara, eu acordei agora de pouco, eu não fiz nada Agora eu estou fazendo a captura de câmera diretamente na aplicação nativa Para fazer a captura de vídeo Isso é uma coisa muito top Quando eu comecei a mexer com esse sistema A primeira vez, eu já senti falta disso Quebrei a cara, como que eu vou pôr o OBS Como que eu vou pôr alguma coisa Já fiquei, né? Fiquei muito desanimado E hoje a gente tem isso Que cara, da hora Ótimo Você não precisa instalar nada Já tem E eu penso assim Que as soluções digitais que vão vir Ou a que já está munindo o nosso mundo Eu acredito que essas coisas fazem parte de um conjunto básico Você fazer uma captura de vídeo E aparecer a tua cara Imagina assim, você está trabalhando a home office Aí você está lidando com um problema Muito mais autêntico você gravar Ter a tua cara ali, né? Mostrando que você está aqui trabalhando Fazendo as coisas, qualquer coisa que seja E mandar para o seu superior Ou você ensinar alguém É época de pandemia Você é um educador Você está passando por um processo difícil De adaptação com tecnologia Você não sabe fazer nada de muito específico Muito avançado E você precisa fazer uma aula Alguma coisa para um aluno que está precisando Cara, isso aqui é incrível É incrível, entendeu? E eu acho muito da hora O sistema operacional do Chrome OS Mesmo que tenha aquela massa de Ah, é privacidade Ah, é porque os caras ficam vendendo dados Ah, é porque os caras minera As nossas informações para vender para o mercado Pô, eu sei, ok Da hora Mas, cara A gente tem que ver as coisas boas A gente não pode ver o mundo sempre meio vazio Aliás, a gente não pode ver o copo Sempre meio vazio A gente tem que viver meio cheio Quando a situação é uma situação Onde a gente precisa Opa Tem alguma coisa errada Aí a gente para o que está fazendo E vê o que está acontecendo de errado E toma as medidas cabíveis, né? Ok, mas na visão de praticidade Isso aqui está maravilhoso, cara Eu estou amando isso aqui Isso, e quem está falando isso É alguém que teve uma longa estrada No Slackware Só quem conhece o Slackware sabe como que é Quem usa Slackware há muito tempo Ele acaba se tornando uma pessoa Adaptada a lidar com situações específicas Situações que em muitos casos acontecem só com ele Já relatei muita coisa no grupo de Slackware lá do Telegram E era coisa que acontecia só comigo E ninguém nunca viu E às vezes até parecia que era mentira Mas eu vivi aquilo Aprendi muita coisa assim Lidando com problemas E é muito maçante É um aprendizado maravilhoso Mas é muito, muito, muito maçante Toma tempo, desgasta neurônio E tu fica louco Acho que é por isso que eu sou meio pilhado hoje Não sei E vendo como visão de futuro Visão de praticidade De acessibilidade O Chrome OS está se tornando algo incrível Eu não duvido que isso aqui vai simplesmente Assumir o posto de sistema operacional mais usado no mundo Eu não duvido Entendeu? Não tenho a menor dúvida Enfim Então, isso é ótimo Isso daqui que vocês estão já vendo aqui Já é ótimo Você poder fazer a captura de câmera Com a câmera que já vem embutido No sistema operacional que já vem Ou seja Você já tem um recurso que é obrigatório Devia ser obrigatório já ter Isso é muito da hora Muito da hora mesmo Então Ok O que mais? O tema aqui já está bem diferentão A gente vê que ele tem Esse tema bacana Tem até aqui As mensagens que eu já coloquei Estão no perturbar e ficam aparecendo Aqui a gente consegue mudar As opções de saída de áudio Entrada de áudio Tem até aqui a opção do Do microfone dessa câmera Que eu estou usando E detalhe Eu não estou usando a câmera Do meu Chromebook Eu estou usando a câmera A minha câmera Mesmo USB Porque a câmera Se eu fosse usar a câmera Do meu Chromebook Eu ia ficar assim Não sei qual que eu rolei Mesmo eu Retinho E a câmera Outra câmera Que eu já boto ela mais do lado Mas eu consigo centralizar ela melhor Como quadrar melhor no meu custo Ok Aqui eu tenho opções de brilho Coisa básica do sistema operacional Dá para ver pela minha cara O tanto que Que clareia Ok E aqui as coisas básicas Visibilidade Captura de tela Inclusive a captura de tela Espero que não trave É isso aqui que a gente tem Aqui a gente tem as configurações Onde a gente vai salvar Porque aqui no caso É porque eu já estou gravando E por aí vai E outra coisa bacana Que eu achei muito da hora É isso daqui Aqui a gente consegue mudar o tema E o wallpaper muda com o tema Eu acho isso muito, muito, muito da hora No Linux a gente tinha que fazer Uma beta de uma gambiarra Para fazer isso aqui Eu tinha Eu lembro que quando eu quis Por qualquer razão que seja Implementar isso Eu usava Eu não lembro o que eu usava Mas eu usava alguma WM Aí eu tive que na mão Criar um tema claro Criar um tema escuro Que tivesse harmonia Eu tive que procurar um wallpaper Que tivesse uma variação clara E uma variação escura Que tivesse harmonia com o tema Que eu criei Eu tinha que fazer um script Com base no date do sistema Para que ele mude para mim Para que ele mudasse para mim É... Tudo em determinado momento E era muito trabalhoso E agora não Você só vem aqui, ó Você muda Pô, isso é praticidade Às vezes o cara tem problema com o olho Ó, se vocês olharem o meu óculos Ele tem esse brilho azul Porque eu preciso de uma proteção É... Porque o meu olho é todo ferrado Eu preciso de uma proteção Que ele corta certas luzes Porque senão vai me dar crise de enxaqueca E... Cara, minhas crises de enxaqueca É tipo... Uma semana direta, cara Então assim A gente precisa de tecnologia Hoje o mundo Ele está passando por um processo evolutivo Adaptativo É... É... De uma nova geração Internacional A geração da tecnologia Mas não a geração Que a gente viu A internet nascer Não a geração Que a gente viu Os computadores Serem portáveis A ponto de caber Na tua mesa em casa Não A gente está passando por um processo evolutivo Da tecnologia Onde a gente está deixando De ser a única inteligência O único ser pensante Estamos começando a dar espaço Para a inteligência artificial Ao mundo tecnológico Onde Novos seres Estão sendo criados À base da tecnologia E do nosso conhecimento Então assim É preocupante? É... A gente poderia falar isso Mas também pode ser algo incrível Que pode ajudar muito A vida de muita gente A gente já vê isso acontecendo Ah, você vai lá No bagulho do banco No site do banco Você vai falar com o chat ali Cara, é um bot É um robô É uma inteligência artificial Que está ali Então assim É... Quando você está lá no Facebook E você vê um anúncio E começa a aparecer Aquele monte de anúncio Para você Não é um espião Que está ali Tentando roubar seus dados Não, cara Aquilo é uma inteligência artificial Que ele procura filtrar As coisas com base No que você vê No que você clica Porque ele acredita Que... Porque no algoritmo Que ele foi construído Ele acredita que aquilo É... Ele acredita que aquilo Que você mais tem interesse Então ele vai Criar uma ordem Similar àquilo que você viu Porque é relativo Com o que você tem interesse Então ele vai montar Uma hierarquia de interesse Dentro dessa hierarquia de interesse Vai te ajudar Todas as coisas relacionadas Com o que você vê No Facebook Por exemplo Mas eu não vou me aprofundar Isso se é tema Para outra coisa É... Enfim E a gente tem que adaptar A evolução A gente tem que estar É... 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 Prestando atenção na evolução Porque... Ou você faz parte da evolução Ou você faz parte do passado E quem continua evoluindo com o mundo Está aí em evidência Quem não Fica em esquecimento É o mundo esse Não adianta Então... Isso daqui É muito bom Eu estou vendo Esse sistema acompanhar A evolução do mundo Isso é muito, muito, muito bom Muito bom mesmo Talvez você deva Erguer um tipo de camisa Ah, eu sou hacker Gosto de... E3WM Tela preta Linha verde É... Letra verde Ah não Eu gosto do Windows Nossa Eu gosto de jogar Computador para mim Tem que ter jogo Enfim Mas assim Uma coisa que a gente não pode É... Deixar de prestar atenção Que quanto mais difícil Você torna a tua... A tua vivência com a tecnologia Por conta de escolhas próprias suas Mais difícil vai ser o seu avanço No meio da tecnologia E vai ter uma hora Que a tecnologia O mundo em si A própria evolução Natural das coisas Vai começar a te empurrar Para o passado Então a gente tem que prestar atenção Nisso daí E esse sistema aqui Esse notebook Esse computador Isso aqui Essa solução Que é tudo que é criado E posto no mundo É uma solução Para atender Alguma coisa Para resolver algum problema Ou alguns problemas Isso aqui É muito bom Isso aqui É muito interessante Então vendo Por toda a parte de educador Toda a parte de Qualquer coisa que seja Vamos supor que eu vou fazer Um intensivo aqui Para vocês Sobre Python Ou sobre Ruby Ou sobre Java Ou sobre JavaScript Qualquer linguagem Assim Ah sei lá Eu vou fazer essa semana Um intensivão de Java Para a semana que vem Fazer um intensivo de JavaScript Vamos supor que eu pego aí Um semestre E cada semana Desse semestre Eu faço o intensivo De uma linguagem De programação Para te ajudar A chegar do básico A avançado Eu não preciso Uma parafernália gigante Eu pego meu notebook Aqui Meu Chromebook E acabou Tá pronto Isso é muito da hora Isso é muito da hora E não tem como negar Mas voltando a falar Aqui do Chromebook Antes a gente Que lhe dava Rolava dois dedos Aqui nessa barra Eu subi a barra inteira Tipo aquela do Mac Que tem aquele monte de bagulho Hoje não mais Ele tem aqui Esse menuzinho Ah Tem até um negócio Que eu não vi aqui Ah, isso aqui é bacana Então olha só Aqui tem algumas coisas Um vídeo que eu gravei antes Talvez Nem sei o que é Enfim Aqui tá aqui Minhas aplicações Pra quem acha que O Chrome não tem nada Tudo que tem aqui Eu uso Planilha Eu uso isso daqui Se eu precisar criar Alguma coisa específica Na planilha Eu uso o Javascript Cara Eu não preciso Usar VB Que é uma coisa morta Desculpa Você usa Ganha dinheiro com isso Ok Mas VB tá morto Eu abro aqui Os planilhas E uso o Javascript Se eu sou um desenvolvedor Web Front-end Ou back-end Se eu sou um desenvolvedor Rect Ou Angular Ou VOO Ou qualquer coisa assim E eu sei Javascript Eu crio Minhas coisas em Javascript Aqui na planilha Pra ter um controle Qualquer coisa Eu não quero criar um programa Pra controle financeiro Nem nada do tipo Eu posso usar planilhas de graça Aqui direto no meu bagulho Aqui E desenvolver aqui As macro que eu quero Assim como documentos Eu tava escrevendo um livro Sobre Vim Infelizmente não tenho mais tempo TCC A minha noiva escreveu Aqui no Google Docs Todos os trabalhos De conclusão do semestre Eu usei ele Inclusive eu tirei As três matérias Que eu tinha que apresentar Um trabalho Que era tipo Ele é tipo um TCC Mas ele é voltado mais Pro tema da matéria Eu usei ele E tirei dez Nas três matérias Então assim Se fosse por ruim Não me desse o objetivo Que eu Não me permitisse Cumprir com o objetivo Que a ferramenta tem Eu não tinha tirado A nota máxima da matéria O que mais? Eu tenho dois telling aqui Eu preciso ver qual que é qual Que já tem um tempo Que eu não uso O Google Drive Eu tenho meus arquivos Aqui mais importantes Eu gravo ali O Google Meet Essa semana Eu passei por uma entrevista É um processo seletivo São sete etapas A primeira etapa Era um teste É tipo É um teste De raciocínio Lógico Depois veio um teste De programação Eu acho que teve mais Um teste Eu não lembro qual que era E Aí depois Teve uma Tipo uma espécie De uma reunião Assim Com uma galera junto E eu usei o Google Meet Aqui no meu Chromebook Funcionou perfeitamente bem Então imagina assim Eu estou aqui trabalhando Inclusive Esse processo seletivo Para uma empresa Para eu poder trabalhar Em home office Com desenvolvimento E eu vou usar PHP Ruby E Python Então isso aí Já é até bacana Eu ter lembrado disso Que faz tempo Que eu não gravo nada Então muita coisa acontece Aí vai vindo Uma coisa atrás da outra Então é bom Eu aproveitar E lembrar disso daí Porque tem uma premissa Na cabeça da galera Que é Você tem que ser Dominante em uma linguagem Você tem que ser Você sabe Python Nossa Você tem que ser o deus do Python Você não funciona Em um emprego Você tem que ter experiência Projeto foda Porque senão Você não arruma um emprego Ah não PHP Você tem que ser muito bom Não cara Hoje o mundo Não precisa de um especialista Apenas Tem casos que precisa Óbvio Mas Começa a pegar Todas as tecnologias Que vão nascendo Pra facilitar o desenvolvimento Do software hoje Você tem que saber Muita coisa E tem gente que fala Já falou pra mim Ah eu desisti do JavaScript Porque as vagas do JavaScript Pedem muito requisito Não é cara Não é o JavaScript isso Esse é o mundo Da tecnologia Eu já falei Ele está evoluindo Os desenvolvedores Tem que evoluir junto Então isso é uma das coisas Que eu falei lá na entrevista Que como eu estou estudando engenharia E eu vou fazer parte Do time de engenheiro No mundo No Brasil Praticamente Eu vou fazer parte De um time Que tem que buscar Soluções Criar soluções Aí entra aquela coisa Das ferramentas Que eu falei antes Então não adianta Eu ser especialista Em uma ferramenta Porque assim Se eu for Especialista em Em JavaScript Eu não vou me tornar engenheiro Eu vou ser um JavaScript Entendeu Vou ser um JavaScript É isso que eu vou fazer Então assim A gente tem que conhecer As ferramentas A gente tem que saber Todo o conhecimento Fundamental O que é o conhecimento Fundamental É todo Aquilo que tem Na linguagem Os conceitos Léxicos Os conceitos Sintáticos Da linguagem Como é que chama Enfim Você tem que saber Essas coisas É sintático E Eu não vou lembrar agora Mas assim Você tem que entender O que é isso Você tem que saber Tudo que tem ali No built-in Da linguagem O que a linguagem Pode fazer Ou não pode fazer Eu não estou falando De funções Que são implementadas No interpretador Que você pode usar Para fazer uma coisa específica Não Eu estou falando Do que a linguagem Pode fazer Ela na sua forma Mais crua É isso que eu estou dizendo Então assim Se você não sabe Orientação objeto Com JavaScript Você não sabe Compondo sistema Criar um site Ou nem nada do tipo Em JavaScript puro Você não sabe O fundamental Você não sabe Fazer isso com PHP Você não sabe O fundamental Você vai estudar Java Você não sabe Orientação objeto em Java Você não sabe Programação funcional em Java Você não sabe Você não sabe Java Você pega um framework Entendeu que o framework Está acontecendo ali Você tem que saber a linguagem Então assim Hoje você tem que Pelo menos conhecer Saber o fundamental Da linguagem Que é tudo isso Que eu estou falando Eu conheço gente Assim que levanta a bandeira Nossa que eu adoro Essa linguagem Vou ser especialista nela Mas até agora Eu não quis aprender Orientação objeto Então você não vai ser Especialista cara Você só vai saber usar E saber usar Às vezes você nem sabe usar Você sabe ler o código E sabe ver o que Você lê ali E sabe o que você trata Então Esse é uma das mudanças Que está tendo no mundo Você tem que saber Mais de uma linguagem Então Uma prova disso É que eu estou passando Num processo seletivo E eu tenho que atuar Com três linguagens diferentes PHP Python E Ruby Porque é isso Que o mundo exige Daqui pra frente Então Tudo tem que voltar Para aquilo que é mais fácil O que é fácil O que é intuitivo O que é prático O que é produtivo O mundo exige isso E a inteligência artificial É justamente isso Ela Fazer todo o trabalho chato Para te facilitar Em muitas coisas Então Tudo que está aqui Para mim Eu uso cara Tudo que está aqui Agenda Eu uso Google Chat Se às vezes você precisa Falar com algo Então Quanto mais ferramentas Para facilitar o dia a dia Se você vai implementar O seu sistema operacional Melhor é Entendeu Inclusive se eu quiser Tem um joguinho do De Android aqui Pô eu jogo na tela mesmo Isso aqui é top demais Tá Então Google Maps Às vezes eu preciso Cara Obviamente Que muita coisa Que você está vendo aqui Você vai falar No Linux tem No Windows tem Eu não estou aqui Para falar Que o sistema É melhor do que os outros Estou aqui para falar Que o sistema Está incrível Ponto E ser incrível Para algo ser incrível Não precisa que Terceiros Ou similares Não seja Não se trata disso Se trata de que Ele é incrível Não tirando mérito De outros E os outros Não tirando mérito dele Ele por mérito próprio É incrível Então cara Muito da hora Esse galeria aqui Está diferente Tem algumas coisas Que estão diferentes Aqui A questão de tema Está diferente Essa parte aqui As janelas Elas não estão Vou clicar aqui A gente vê A gente vê que o tema Da janela Não está Ainda é o estilo antigo Não tem um nome Em cima aqui Da janela É uma coisa Que eu gosto muito Não tem Está aqui Uma coisa bacana Isso aqui Se eu clicar Com o botão direito Exibir código fonte Olha só Eu vejo código fonte Da janela Não é Ou código fonte Em si A gente consegue ver Bastante coisa Aqui Ou seja Pelo menos Como que é O estilo Que eles usaram Para criar as coisas E isso aqui É o que É da aplicação Do 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 Daqui do Chrome OS Então assim A gente vê Que a gente está Usando tecnologia web Então Não adianta A gente falar Assim Ah Tem que ser especial Esse javascript Cara Esse sistema Não foi feito Só em javascript Aqui tem C Aqui tem Python Aqui tem javascript Aqui tem C++ Aqui tem um monte De linguagem Então É tudo questão De você ter Visão Uma das coisas Que eu fiz Foi começar A sair De grupo De Telegram Porque Peraí Porque muitas pessoas Têm uma visão É Mas não é culpa Delas Uma visão Que elas construíram Com base No que elas aprenderam E pra elas Tá ótimo Por exemplo Se eu aprendi A usar o computador Desse jeito E me atende Por que eu vou aprender A usar de um jeito Diferente Isso é natural Eu já sou diferente Eu quero Eu sou assim Tem um jeito diferente De fazer E como que é Vamos tentar Eu sou assim Eu acho que é isso Que me move A estudar Muitas coisas diferentes Porque eu não quero Ter a sensação De estar numa situação Eu não saber Eu não saber o que fazer Eu falo Ah meu Deus O que eu faço Nossa E ficar dependendo De alguém Trazer solução Pra mim Eu quero tentar Eu quero fazer Eu quero descobrir Eu quero aprender Mas pra gente chegar Nesses pontos A gente tem que ter Alguma coisa Pra usar Como base Decisões Em descobrir Dando oportunidade A você mesmo De aprender Com aquela pessoa Talvez ela possa Falar algo Que não faz sentido Mas alguma coisa No meio de tanta coisa Que não faz sentido Vai fazer sentido Pra você E pode te abrir a cabeça Pra várias outras coisas No mundo É assim É por isso que a parte Social do mundo É importante É por isso que Divisão social Intriga Isso não funciona A gente tem que Entrar em harmonia Respeito Mútuo Entender as diferenças E aproveitar elas Pra aprender com elas Então Eu acredito realmente Que quem É Der um voto De confiança Pra esse sistema Profissional Só tem a ganhar Acredito muito E Tenho certeza Que tem muito A crescer ainda Esse sistema Tem muita coisa Pra melhorar Eu tenho certeza Que um dia Isso aqui vai desbancar A Microsoft Tenho certeza disso Hoje a gente Pode instalar Em computadores antigos Um sistema Profissional Moderno Vai instalar Windows 11 Num Dual Core 775 Com 2 GB de RAM Você não vai Você não vai Não adianta Você pode até Pegar um computador novo Se ele não tiver O TPM 2.0 Você nem instala A não ser que você Faça uma gambiada Então assim É bem por aí Por que que eu vou mirar Na galera que só tem dinheiro Sendo que eu posso mirar Na galera que não tem E ganhar volume Ganhar confiança Ganhar visão Visibilidade na verdade Ganhar popularidade É bem por aí Cara Tanto é que Android é a potência Que é hoje Porque O público-alvo Não foi os ricos Foi todo aquele Que podia ter O poder aquisitivo De ter um celular E hoje É o que domina o mundo É o Android Entendeu Coloca a proporção De pessoas vivas Em relação A Aparelhos Celulares Celulares Vendidos Aí você pega E tira a proporção IOS Windows Phone E Android Qual que tem mais Preciso responder E é isso que vai acontecer Com o Chrome OS Vai chegar uma hora Que Chrome OS Vai ser a mesma coisa Em relação ao Android Aí você vai falar Para mim Ah, eu não confio Porque é da Google Qual o sistema operacional Do seu celular Você está usando o que? Qual a empresa Que construiu O sistema operacional Que está no seu celular Ah, eu uso Android Porra, meu irmão Se você está usando Android No seu celular Vai falar para mim Que não usa Chrome OS Porque não confia na Google Porra, que você está usando o celular Com o Android Ah, eu programo Golang Mas eu não confio na Google Pô, então porra, você programa Golang? Entendeu? Tem coisa que a galera fala No mundo E não faz sentido Por quê? Porque elas constroem os sentidos Que elas querem para as coisas E às vezes a gente tem que ter Um ponto de vista mais analítico Então eu estou meio que estou De achar um rolê todo aqui Mas é isso aí Tem muita coisa para fazer Eu não posso prolongar mais Não mudou muita coisa aqui Na aparência do sistema operacional Nem foram implementadas muitas coisas Só essas que eu citei Mas eu acho importante Falar isso daí Porque a gente tem que estar Aberto às novas experiências No mundo E com certeza Ó, a posição da estante Aqui a gente poderia jogar Para a esquerda A parcela que a minha câmera Deu um pulinho para o lado ali Dá para pôr Não dá para pôr para cima Mas aqui poderia ter uma opçãozinha Tipo, igual O Mac OS Porque eu acho bonitinho demais Porque assim Aqui eu tenho uma parte morta Eu não preciso disso Se eu posso clicar aqui E ter essas três opções E clicar aqui E ter essas mesmas três opções Eu não preciso ter essa opção aqui Ou caso eu comprima a minha barra A ponto de não ter espaço Para clicar E ter essas opções aqui Quando eu tiver uma opção Para retrair E ficar estilo Mac Eu posso usar aqui Então assim É uma redundância Que dá para ser aprimorado No visual Na usabilidade Ah, mas Fábio Esses menus do lado aqui Ué, você pode fazer Dois menus diferentes Você põe a seta aqui do lado Ele sobe Põe a seta no meio Sobe só o bagulho aqui do meio Entendeu? É simples É tudo questão de Posso ocultar também Talvez aqui não vá ocultar Sim, deixa eu abrir aqui Isso aqui Entendeu? É tudo questão de De aprimoramento Claro que deve ter Toda uma burocracia em cima Toda a parte de designer De desenvolvimento A gente não sabe, né? É, ocultou Só que aqui ele já Ocultou tudo Se eu pôr a seta aqui Ele aparece Você ganha espaço Para uma tela de cada De treze polegadas e meia Que no caso da minha Pela resolução da tela Aqui eu tenho um espaço Muito grande, cara Aqui naturalmente Ele atualizou Para o Debian 11 Então é um sistema Que vem atualizando Sem problema nenhum Vamos ver aqui Eu vou maximizar Cara, top Simplesmente top Fecho É isso Galera, é isso Eu vou ficando por aqui Teve umas melhorias Como eu falei No desempenho Não no desempenho O desempenho do bagulho Aqui é monstruoso Isso aqui é Não é que não Deixa eu pegar um auto paper aqui Aqui tem elementos Ó, esse aqui ele já tem Aquela parada tipo Ah, vamos ver Deixa eu pegar esse aqui Ele demora um pouco Para mudar Porque ele faz todo Um sincronismo Com a tua conta Da Google E tudo mais Olha que top Você está maluco, cara Cara, esse sistema está lindo Então, é isso Eu vou ficando por aqui Espero que tenha gostado Eu sei que foi um vídeo mais Assim Né Não tem muito Que eu ficar me aprofundando No sistema O sistema é bem simples Bem minimalista E muito bonito Muito elegante Muito moderno Então, é É isso aí Vou ficando por aqui Um forte abraço Um beijo no fundo do seu coração E Fui